Esta família reside na Irmã Dulce, na Rua Semente, e eles resolveram plantar uma semente ajudando a pessoas que sofreram com incêndios na capital do estado do Piauí e também em algumas cidades do interior. E olha só o que esta família arrecadou. Realmente, muita coisa, muitos donativos, principalmente roupas, para estas famílias que estão sofrendo aí com as queimadas. Por que a família de vocês resolveu fazer? Participando no lugar deles, aí nós resolvemos fazer arrecadações de roupa, sapato, brinquedo, junto com a igreja, tá entendendo? Aí nós conseguimos fazer isso tudo, para ajudar eles no que eles estão precisando. Tá certo, então mostra mais uma vez essa família que teve essa ideia, aliás, uma ideia brilhante, acima de qualquer coisa, pensando no sofrimento do próximo. E a nossa equipe veio até aqui, e nós vamos levar sim, para fazer a distribuição entre essas pessoas que sofreram com incêndios aqui e também no interior. Esta família, com este ato humano, na lente, e estão na tela da TV Antena. Beijo!